Normal Quem não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tombo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você E a rasteira que deu foi você Tchau, tchau Tchau, tchau